Estradas da Vida Estradas da Vida Em que eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu sei que não tenho a idade Da maturidade De quem já viveu Mas sei que já tenho a idade De ver a verdade O que eu quero é ser eu Um mundo ferido e cansado De um negro passado De guerra sem fim Tem medo da bomba que fez E da fé que desfez Mas aponta pra mim No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu venho trazer meu recado Não tenho passado Mas sei entender O jovem foi crucificado Por ter ensinado A gente a viver Eu grito ao meu mundo Descrente Que eu quero ser gente Que eu creio na cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho Do Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus